Só lutão, hein? Mas ainda não acabou não. Olha, no man-event desta noite, Luan Gazeta, natural de Araraquara, conta com o apoio da torcida no ginásio Gigantão. Mas do outro lado, o colombiano Alejandro Abramurror está disposto a estragar a festa do brasileiro. E da torcida também, é claro. É com você, Marcelo Duó. Ele é a cara do Messi. Não é parente, mas é a cara do Messi. 21 anos tem o Alejandro Abramurror. Mas olha, já tem uma história bacana. No MMA, 5 vitórias e uma derrota. São 3 vitórias seguidas. As 3 últimas vitórias dele por finalização. Sobe o chão. Olha só. Vocês vão descobrir por que daqui a pouquinho. As suas últimas 3 lutas foram por finalização. Tem aí um ano e pouco, né, de MMA profissionalmente. Venceu na sua estreia o também colombiano Luiz Gonzalez. E realmente realizou sua preparação para essa luta nos Estados Unidos, na Black Zillions. É uma história bacana. Porque ele começou ajudando o pai dele na sua sorveteria antes de lutar no MMA. É uma história de superação, como a maioria de vocês tem, né, Julio? Com certeza. Acredito que todos os atletas carregam história com eles. Pois é. E vem trazendo essa história e essa competência aqui por hexágono. para esse começo, né? Seis lutas, cinco vitórias. Está aí o Alejandro Abomoró. E na sequência, vocês vão ver esse ginásio vira baixo. Luan Gazzetta! O filho da terra! E a galera no Frissão é incrível! Luan Gazzetta, que já perdeu aqui. Não precisa de ser na primeira temporada. Ganhou mais uma oportunidade. Não é, Navarro? Ah, justamente, Marcelo. Perdeu o Bruno Canetti, né? Com o Argentino, numa decisão do Unami. O Argentino duríssimo que chegou até a final. Estreou como profissional em 2011. Vitória por nocaute contra o Heraldo Henrique. E eu estava acompanhando as redes sociais do Luan Gazzetta. Ele treinou lá na Black Zillions, uma equipe lá dos Estados Unidos. Treinou com o Vitor Belfort, com um atleta top do MMA Mundial. Estava extremamente focado, está extremamente focado e preparado para esse combate. E aquela coisa, né? O jogo de lutar em casa é melhor, é mais gostoso, né? Pô, só quem luta em casa sabe qual é a rede. Mas tem aquela coisa também, né? A pressão pode atrapalhar. Tem a pressão, atrapalhar, com certeza. E tem que mostrar serviço em casa. É, a cobrança é maior. É, e a galera aqui está numa expectativa incrível. O Dan Kessler, que é o seu técnico, tem uma expectativa muito grande em relação ao Longa Zeta. Acabou de cumprimentar a gente aqui, o Dan Kessler, que é um competentíssimo treinador, não só do Luan, mas de outros grandes caras aqui também do XFC e do MMA. Ele tem uma expectativa muito grande em cima do Luan. Já tinha em março, né? Quando aconteceu o primeiro combate, tem agora também. Aí o Longa Zeta. Galera esperando um bom trabalho dele. São quatro vitórias e uma derrota no MMA. A última luta contra o Bruno Cagnetti, dia 15 de março. E estreou em 2011 no MMA profissional. Uma vitória por nocaute contra o Heraldo Henrique. E assim como seu aniversário também, como disse o Navarro, se preparou na Plexiglas. Não precisa falar mais nada, né? O comparativo entre os dois na tela, 24 anos tem o Luan, 21 tem o Alejandro Abomoror. 1 e 72 tem o Brasileiro e 75 o Colombiano. E agora, senhoras e senhoras e senhores, três 5-minutas rounds. A quarta-final no XFC Season 2 Phantom Weight Tournament. Introducing primeiro, o líder do meu lado. Fiquei em cima do meu lado. Fiquei em cima de 62 quilos. Ele está em cima de 175 centímetros tall. Sua recordada, 5 wins, 1 derrota. Fiquei em cima do XFC. Maraquilha, Colombia. Alejandro, no Pimbo Abomororor. E o seu inimigo, estando em cima do caixa, Fiquei em cima do Red Corner. Ele está em cima de 62 quilos e ele está em cima do 173 centímetros tall. Sua recordada, 4 wins, 1 derrota. Fiquei em cima do M.A. Araracara, São Paulo, Rampio, Luana, Gazzetta. Não precisa dizer nada, galera. Está aí, o XFC. Partiu o combate na RedeTV, a casa do MMA. De bermuda, amarela, mais clara. Amarela e branca, né? Branco com detalhes e marca-texto, aquele verde marca-texto, Luana Gazzetta. De amarelo, o colombiano Alejandro Abomoror. Luana já vai medindo a distância ali. Já tenta os dois, tenta um chute alto. Os dois ficam na própria guarda. Oh! Caiu imediatamente o Luana Gazzetta. Fim de luta! Arrasador Alejandro Abomororor. Um cruzado demolidor para cima do Luana Gazzetta. E ele foi parar na lua, Fernando Navarro. Eu estou sem palavras ainda. Estou sem palavras. Momento difícil para o Luana. Acontece, faz parte do esporte. Tem que levantar a cabeça. Muito rápido, ninguém gosta de perder assim. É frustrante porque você treina muito. E acontece. Faz parte do esporte. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Eu nunca lutei MMA, mas lutei Jiu-Jitsu. Já treinei muito para o campeonato mundial. E perdi em 30 segundos com uma chave de braço. É mais ou menos a mesma coisa. Com certeza, é. Quando perde assim, não dá tempo nem de esquentar. O semblante dele... O semblante dele diz tudo. Olha só a repetição. O chute abriu a guarda, desceu a direita em cima dele na Vomororor. Colômbia! Colômbia! Tudo isso por Deus. Só Deus. A vitória e a glória de Deus. Não há mais nada. Depois siga meu país. Minha equipe, todos. Graças a meus patrocinadores. Mas, antes de tudo, sempre a glória e a vitória de Deus. Não há mais nada. O movimento do Alessandro Abomororor. O semblante do Luan Gazeta diz tudo, né, Júlio? Decepção extrema. Com certeza. Dá para ver no rosto dele que ele está decepcionado. Realmente, uma derrota sim. Não deu tempo nem dele esquentar na luta. Desejo a ele que volte melhor e siga a carreira dele. Com certeza, terá um futuro promissor. Levanta a cabeça, Luan. Aplausos para o Luan Gazeta. Isso. Aplausos para o Filho da Terra. Afinal de contas, para estar aqui dentro, tem que merecer. E ele mereceu. A derrota e a vitória faz parte do esporte. E sem dúvida, ele terá outras oportunidades. E sem dúvida, ele terá outras oportunidades. E sem dúvida, ele terá outras oportunidades. Ladies e gentlemen, a fight ends at 27 seconds of round number one. You're going to be knocked out and moving on to the tournament, Alejandro, the people of Omaha!